Teve apreensão de drogas durante a noite no norte de Minas. Em uma das ocorrências, a polícia militar encontrou quase mil pinos de cocaína numa casa do bairro Conferência Cristo Rei, em Montes Claros. No mesmo bairro, o menor de 15 anos foi apreendido com maconha e crack. E em Buritizeiro, três pessoas foram detidas por tráfico. Vamos ver os detalhes com a nossa repórter, Alana Freitas. Balança! Segundo a polícia, os mil pinos de cocaína foram apreendidos por volta das 9 horas da noite, quando os militares faziam patrulhamento de rotina pela rua Maria Idalina, no bairro Conferência Cristo Rei. Eles perceberam um homem em atitude suspeita, que assim que notou a presença dos militares, fugiu pulando muros de casas vizinhas. No local onde o suspeito estava, a PM encontrou escondido debaixo de uma caixa d'água um saco com os pinos de cocaína. A droga foi levada para a delegacia de plantão e as buscas pelo suspeito continuam. E não parou por aí. A polícia teve mais trabalho nessa madrugada no bairro Conferência Cristo Rei. O menor de 15 anos foi apreendido por tráfico de drogas. E com ele, a polícia encontrou maconha e crack. Essa apreensão aconteceu durante o patrulhamento na rua Santo Inácio. Os policiais notaram uma movimentação estranha em um imóvel. E quando se aproximaram, perceberam que se tratava de tráfico de drogas. Durante as buscas, foram encontrados dinheiro, 40 buchas de maconha e 49 pedras de crack. O menor e o material apreendido foram levados para a delegacia. Também teve ocorrência de tráfico de drogas em Buritizeiro. Três pessoas foram presas ontem à noite no centro da cidade. A polícia militar chegou até os suspeitos graças à denúncia de moradores. A PM foi informada que um jovem de 18 anos estaria vendendo drogas em casa. E na residência do suspeito, militares encontraram dois tabletes de maconha, poções de cocaína, pedra de crack, vários saquinhos e também uma balança. Além disso, tinha uma espingarda de fabricação caseira. Além desse jovem, foram presos em Buritizeiro uma mulher de 40 anos e um homem de 21. Os suspeitos foram abordados em um local indicado como ponto de tráfico de drogas. E com eles foram apreendidos dinheiro, poções de maconha e quatro celulares. Todos os suspeitos já tinham passagem pela polícia por tráfico. Eles foram presos e os materiais levados para a delegacia de polícia civil. Alana Freitas para o Balanço Geral. Obrigado, viu Alana, pelas informações. A polícia não está brincando não, meu amigo. Os homens da lei, os homens da lei no norte de Minas. A quantidade aí, ó. Ó que espingardinha velha, feio, olha lá. Garruxinha velha. Hã? Ó lá, Dudu. A moça fez até pose para sair na foto de Costa, hein? Ó o gemadinho. O tático móvel quando chega, o frete é garantido.